Não, não somos mais os mesmos que já fomos. Não, não vale mais fingir o que não somos. Há sempre o momento exato de se ir, E é forçoso a gente admitir Que alguém mudou, que o amor que era tão bom Também mudou. Sim, por que tentar a mesma fantasia? Sim, o amor em nós se acaba dia a dia. Não, não há motivos mais para esconder O que queremos sempre nos dizer, Dissimulando as nossas emoções. E o que de bom agora pode vir É cada um de nós poder seguir, Deixando em paz os nossos corações. Dissimulando as nossas emoções. E o que de bom agora pode vir É cada um de nós poder seguir, Deixando em paz os nossos corações. Dissimulando as nossas emoções. Dissimulando as nossas emoções. Dissimulando as nossas emoções. Dissimulando as nossas emoções.